O conteúdo do curso hoje é de como alimentar o portal. Inclusive a gente vai ver, teve um acordo da AMP com o Ministério Público para que fosse alongado uns prazos, umas situações, buscou-se tentar tirar do portal sem muito sucesso. Então a gente vai estudar mais ou menos essas questões e as alterações que tiveram. Então, além de ter essas informações, vocês têm que ter a qualidade dessas informações. Não é colocando qualquer coisa no portal. É a realidade que existe no município. Nua e crua. Se vocês têm bons procedimentos licitatórios, se vocês têm uma boa contabilidade feita, tudo isso vai estar lá dentro do portal. E o que quando eu falo de eleição, o porquê? Porque vocês sabem que a lei 9.504, a lei eleitoral, ela tem algumas situações que os gestores que têm cargo público não podem conceder benefícios nesse período eleitoral individualizado. Nem utilizar materiais do município para fins eleitorais. Dentre outras situações. Então, às vezes, os alunos no intervalo, ou mesmo em sala de aula, levantam a mão e perguntam assim, professor, qual que é o melhor sistema que tem hoje para atender as necessidades que o Ministério Público solicita e atender as questões contábeis, financeiras, etc. O que é que eu digo? O melhor sistema que tem é o que vocês têm instalado lá. Agora vai da forma que vocês cobram o representante de vocês. Quando eu falo aqui na questão contábil, vocês têm que ter um cuidado muito grande lá no município de vocês, e principalmente alertar o contador a respeito disso. Até uns anos atrás, tinha aquela questão. Ah, eu ajusto tudo em dezembro. Eu não faço conciliação agora, eu vou fazer só uma conciliação em dezembro. Eu passo com o saldo da contabilidade, eu passo isso, eu passo aquilo, não sei o quê. Com o portal, não tem mais isso. De você ajustar o balanço só lá em dezembro. Você tem que chegar no final do mês, fechar o balanço, deixar tudo bonitinho. Digamos assim, eu deixo tudo com saldo negativo, e o meu sistema puxa automático para o portal. Então eu tenho que efetuar as conferências. Nós temos alguns sistemas que podem ajudar na que o portal de transparência seja perfeito. Digamos assim, que lá no município de vocês, não seja divididas as atribuições de encaminhar o CIM-AM. Seja lá a licitação, seja o departamento de obra, seja o tributário. Fica centralizado tudo no contador. Isso é um risco muito grande que você escorre. Primeiro, porque uma pessoa sozinha hoje não tem condição de atender todas essas situações. E ele vai achar meios de otimizar isso, regularizando simplesmente como se fosse um quebra-cabeça. Ele não faz ligação deste item da licitação com compras com a contabilidade. Ele simplesmente vai ler a relação de erros do tribunal e vai começar a ajustar o arquivo TXT e subir. E esses ajustes vão aparecer no portal. Então o que acontece? Hoje, tem que ser feito quase tudo praticamente via estorno. Um exemplo disso que eu vou dar para vocês do portal, é de um município também, em que o contador, para ajustar uma fonte de recurso, ele lá no começo do mês, ele fez um empenho, por exemplo, de 100 mil reais de uma obra. E daí, depois, lá na frente, foi cancelado isso porque estava na fonte de recurso errada. Só que ele fez o seguinte, ao invés de efetuar o estorno, ele tinha uma despesa que o secretário de finanças pagou sem empenho e deixou guardado na gaveta. E quando foi fechar a conciliação bancária, foi encontrada aquela despesa lá de 500 reais. O que que ele fez? Foi dentro do sistema, dentro daquelas ferramentinhas mágicas de troca de lugar, e ao invés de estornar o empenho de 100 mil, ele editou o empenho, e naquele empenho de 100 mil, ele colocou 500 reais para outra pessoa. E uma dessas pessoas que fica debruçado 24 horas por dia no portal, tinha impresso o empenho de 100 mil. Aí ele levou para o promotor os dois, assim, ó. A denúncia era assim. Qual dos dois está correto? E o que você vai justificar? Como que você justifica isso? Essa troca? Não tem justificativa. É improbidade. Então, não substituam, orientem lá a não substituir nenhum documento. Foi para o portal, está disponibilizado no portal, está errado, estorna. Estorna, não substitui nada, sim. Receita, lançou uma receita errada, estorna. Não exclui ela e joga outra em cima. Porque você não sabe quem está do lado de lá e está cuidando disso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.